A coesão territorial depende obviamente do povoamento e o povoamento acontece em função da existência obviamente de algumas condições básicas, sendo a água uma delas. A água faz nascer, faz crescer vida, tome ela à forma de uma floresta, de uma cidade. Por isso, sem mais demoras, senhoras e senhores, passamos então a palavra à Ministra da Coesão Territorial para recordarmos como a água está intimamente relacionada com a dinamização das regiões e com a coesão territorial. Convosco, Ana Brunhosa. Eu apresento a Câmara Municipal de Reguim dos Monsarás e na sua pessoa cumprimento toda a equipe organizadora deste fórum, bem como os restantes autarcas presentes, caro presidente da CCDR Alentejo e quero também cumprimentar todos os oradores e todos os colegas de governo, caros professores investigadores, empresários e representantes das mais diversas entidades públicas e privadas, sintam-se todos abraçados por este meu cumprimento. Quero em primeiro lugar agradecer o convite, que tanto me honra e desculpar-me desde já por não estar convosco ao vivo, como gostaria, como tinha planeado desde o início. Ainda assim, gostaria de compartilhar convosco algumas ideias que espero que possam ser úteis nesta reflexão no âmbito deste fórum. Antes de mais, gostava de vos dizer que a Coesão Territorial, que tem agora corpo no Ministério, novo neste governo, não se foca especialmente na água, na agricultura ou no ambiente. O nosso trabalho em si, sim, especialmente sobre o território. E para trabalharmos no território para o benefício dos vários territórios que compõem o nosso país, é fundamental termos tudo isto presente, que é a água, bem como todos os outros recursos naturais, a agricultura e todas as atividades económicas que garantem a resiliência e a competitividade ao nível local e regional. E, claro, a importância de pormos estes recursos naturais, juntando-lhe ciência, tecnologia e inovação, pessoas qualificadas e, neste cozinhado, colocarmos estas atividades económicas ao serviço da economia, da nossa sociedade e das nossas comunidades. Isto porque hoje é absolutamente fundamental garantirmos maior eficiência, menores custos e maiores proveitos para as famílias e empresas, independentemente do local onde vivam ou trabalham, sem nunca esquecermos o domínio da sustentabilidade e as mudanças que todos temos que fazer para, nas nossas atividades económicas, mitigarmos o impacto destas atividades no ambiente, no clima. A água é fundamental para todos os domínios e uma gestão eficiente dos recursos hídricos, associada ao seu aproveitamento em várias vertentes, tem vantagens mais do que evidentes. Os nossos territórios reconhecem as estratégias das cinco regiões de Portugal continental na preparação do próximo quadro comunitário Portugal 2030, elegem o tema da água, a par da sustentabilidade, como um tema de futuro. De facto, não concebemos desenvolvimento regional sustentável sem a questão da água. E as nossas regiões e municípios estão conscientes de que já não basta abordar este tema com base em premissas e processos do passado, temos que o pensar olhando o futuro, temos que pensar em cidades inteligentes, territórios mais sustentáveis, atividades mais produtivas e produtos e serviços com maior valor e temos que o pensar utilizando instrumentos do futuro. Numa altura em que perspectivamos a programação dos próximos 10 anos de investimento entre o plano de recuperação e resiliência, o Portugal 2030, a conclusão até do Portugal 2020, as dimensões do desenvolvimento rural e as abordagens territoriais no âmbito das regiões têm que assegurar racional para que, de futuro, tratemos de mitigar o impacto das alterações climáticas, promover a investigação científica e a inovação, capacitar os nossos recursos humanos, combater o declínio demográfico, criar e fixar pessoas, criar emprego, atenuar desigualdades no território e gerar valor acrescentado na economia, apostando, entre outros vetores, na economia azul, mas também na economia verde. Portugal não é, em muitos aspectos, um país homogéneo. Também não o é na disponibilidade da água, em que temos territórios que são verdadeiras zonas de abundância, enquanto outros sofrem hoje já de escassez. Por este recurso, a água ao serviço da coesão social e territorial é garantir um acesso à água que seja equilibrada em todo o país, de norte a sul, do litoral ao interior. Por isso é tão importante o trabalho desenvolvido pelas nossas regiões, na preparação das suas estratégias para a década, onde o elemento de sustentabilidade, onde a questão da água é um elemento de reflexão e de estratégia. Este recurso à água garante ainda a possibilidade de implementarmos e consolidarmos, em grande parte do nosso território, projetos inovadores, atividades empreendedoras e outras atividades agregadoras capazes de mobilizar os agentes locais, que são, de facto, os principais responsáveis pelo desenvolvimento dos seus territórios e temos também que os ajudar a produzir neste trabalho em rede, nos projetos conjunto, temos que os ajudar a produzir sinergias para fixar pessoas e famílias, a atrair investimento público e privado para os nossos territórios. Já temos bons exemplos em todo o país, onde os vários atores do território trabalham em conjunto por objetivos comuns. Destaque, por exemplo, para o trabalho que está em curso entre regiões do Alentejo e do Algarve, para prepararem uma intervenção territorial integrada na Serra do Caldeirão e na Bacia do Guadiana, que vai ser articulada com o Plano Hídrico para o Algarve, definido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Com a inovação e conhecimento científico e, numa união de esforços, o Observatório Nacional de Combate à Desertificação, em Algotim, vão contribuir para um território mais rico, com população mais qualificada e atividades mais produtivas, com maior capacidade fixária de trabalhadores, empresas e famílias. Sobretudo, preservar os equilíbrios do ecossistema, mas garantindo que há vida nos territórios. Estes são exemplos do potencial económico que o recurso água tem, quando, aos níveis local e regional, conseguimos mobilizar os atores do território para pensar, planear e projetar um futuro inclusivo, gerador e difusor de conhecimento e criador de riqueza para os territórios, para as empresas e para as comunidades. Mas é também um sinal de que temos que continuar a trabalhar, porque políticas e práticas que valorizam os nossos recursos hídricos, tornem a sua gestão mais eficiente e democratizem a riqueza gerada por estes recursos. Reforçando esta aposta, continuamos a promover o crescimento e desenvolvimento dos nossos territórios, com um olhar atento para a inclusão social e para a sustentabilidade, que dá força a uma prosperidade que integra todos e que serve verdadeiramente à coesão social e territorial. É com esta mensagem que concluo, faço votos do maior sucesso para a vossa iniciativa, espero que a reflexão e as discussões que surjam deste Fórum permitam encontrar soluções inovadoras e melhores políticas para o recurso da água em todas as suas dimensões. Contam com a coesão territorial, contam com este governo e com todo o nosso empenho para assegurar a valorização deste recurso e promover o seu impacto positivo no nosso território e no modo de vida das nossas gentes. Muito obrigada a todos.